Descubra o poder da amizade com uma alegre raposa chamada Pix e um leão curioso chamado Leo em suas divertidas aventuras. Eles brincam, dão risada e conhecem o mundo em que vivem. Seja lá para onde eles vão ou o que eles têm pela frente, um sempre irá contar com o outro. Pixie, Leo, Leo e Pixie, Leo, Leo e Pixie, Leo, Leo e Pixie, Leo e Pixie. Estreia dia 11 de abril na Baby TV. Baby TV